Então, a gente tem o cenário de aprendizagem de máquina. No cenário de aprendizagem de máquina, eu não vou entrar em detalhes de como ela funciona, depois tem uma palestra, eu falo um pouco, mas de uma forma bem superficial sobre a aprendizagem de máquina, certo? Porque a ideia aqui não é ensinar para vocês a aprendizagem de máquina. Eu vou mostrar para vocês o contexto de aprendizagem de máquina na prática, tá? E para isso, eu vou usar uma ferramenta chamada Web, que eu acho que inclusive tem na máquina de vocês aí, se vocês quiserem rodar, tá certo? Então, essa ferramenta chamada Weta, é uma ferramenta que serve para mineração de dados, tá? E, se vocês inclusive olharem lá no ambiente, tem uma parte onde eu falo sobre, tem uma apresentação, eu coloquei no ambiente, uma apresentação onde eu falo sobre mineração de dados, para quem quiser entender o que é, etc, etc. Então, aqui, você tem o Explorer, que eu vou entrar. Eu vou mostrar bem por alto, mas eu tenho uma palestra que eu mostro isso em detalhes, depois, se vocês quiserem entender, reproduzir, etc. E eu vou abrir um arquivo, que é basicamente um arquivo que tem aí no ambiente de vocês, que vocês podem dar uma olhada. É um arquivo que tem extensão ARFF, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada nesse arquivo, tá? É esse arquivo aqui, ó. Zombie Hell Spreadsheet ML ARFF, tá certo? Então, se vocês olharem esse arquivo, derem uma olhada nele, né? Vocês vão ver o seguinte, ele é um arquivo, basicamente, que, eu acho que se eu abrir aqui, ele já vai mostrar. Ele faz o seguinte, aquela planilha que vocês viram, lembra a planilha que tinha lá de grande doença? Só que agora, na verdade, ele transformou aquela planilha, eu transformei aquela planilha no arquivo, onde eu digo, primeiro, quais são os meus atributos, né, que são as colunas, quais são os valores que esses atributos podem ter, certo? E aí, eu tenho embaixo, aquela mesma planilha que vocês receberam, a mesma. Só que, ao invés de dizer quais são os sintomas, eu digo sintomatal, eu tinha ou não tinha, sintomatal, eu tinha ou não tinha, certo? Então, o primeiro, o cara aqui é do primeiro atributo, né, que é paralisia, tinha ou não tinha, certo? Então, eu vou dar um troço falso, aí depois eu dou o diagnóstico, e eu digo se aquele cara tinha uma doença ou não tinha, certo? Bom, aqui no ECA, ele tem uma tela para você fazer uma espécie de exploração das variáveis, você dá uma olhada nas variáveis, explorar e ver se elas atendem ali o que você está imaginando. Então, por exemplo, aqui, por enquanto, ele sempre considera o Res Disease, aqui, ó, como sendo o cara que você quer comparar com o Res Disease, tá? Mas você pode, então, por exemplo, ele diz assim, azul, porque se você clicar no Res Disease, ele vai ver, azul é tem a doença e vermelho é não tem doença. Eu considero não ter doença se for briga ou se não tem nada, certo? Ele não tem doença, certo? Então, aí, azul é tem doença e vermelho não tem doença. Então, se o cara tem paralisia, em um caso, em dois casos, certo? Ele tem doença, certo? Peraí, não, 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 aqui é, tem paralisia, não tem paralisia, certo? Então, em todos os casos que ele tem paralisia, ele tem a doença, certo? Em todos os casos que ele tem paralisia, ele tem doença, teve doença, certo? Nos casos que ele não teve paralisia, alguns eram doença, alguns eram doença, você entendeu? Vermelho e azul, tá? Yellow Tongue, a mesma coisa. Member Loss. Então, agora, Member Loss, você pode ver que em alguns casos, o cara teve Member Loss e não era doença. Então, você começa a ver como a variável influencia na avaliação. Por exemplo, Severe Anger, que é o cara que está com muita raiva, nunca é doença, certo? Está vendo? É sempre vermelho. Então, nunca foi um indicativo de doença, certo? Eu também posso mudar para ver a correlação desses caras com o diagnóstico. Então, os diagnósticos são dessas cores aí, peraí. Aí estão as cores dos diagnósticos, tá certo? Então, azul é Bacterial Infection, vermelho é Bice Déficit. A azul, clarinho, ciano, né? É Viral Infection. Verde é Fight. E essa outra cor rosinha é nada, certo? Decoraram? Cada um devia decorar uma cor, né? Então, por exemplo, paralisia, certo? Todos os casos que tinham paralisia estavam ligados a quê? Ao azul. Alguém lembra que é o azul? Bacterial Infection? Bacterial Infection. Então, todos os casos de paralisia estavam ligados ao azul, certo? Se não tem paralisia, pode ser em qualquer um dos outros. Tudo bem? Yellow Tongue, estava ligado à paralisia, ou à Bacterial e à Bite Déficit. Está vendo que só olhando as variáveis você já consegue começar a perceber alguns padrões que poderiam ajudar você a tomar decisões? Que variáveis são relevantes em quê? Já perceberam isso? Já perceberam isso? E assim por diante, tá? Member Loss, vamos ver se tem algum interessante aqui. Chest Pain. Trembling Finger. Está vendo que sempre que dá Trembling Finger, é sempre a mesma coisa? É sempre vermelho, que eu acho que é Bite Déficit. É. Está vendo? Então, sempre que eu ver Trembling Finger, eu sei que é Bite Déficit. Tudo bem? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar essa última variável aqui. Eu vou remover ela. Porque eu quero treinar a máquina. Eu quero treinar. Eu estou falando de Machine Learning. Eu quero treinar o computador para diagnosticar se a pessoa tem ou não tem Bacterial e Infect. Ou. Ele vai treinar para saber qual é a doença que o cara tem olhando o diagnóstico. Está certo? Então, eu vou aqui para a aba de Classify, que eu vou ensinar ele a fazer uma classificação. E eu vou ensinar um método para ele. Eu vou escolher um método. Na verdade, o método que eu vou escolher não é o mais eficiente, mas ele é bom para visualizar. É uma árvore J48. Certo? Então, ela serve para visualizar. Então, eu vou mandar ele treinar. Eu dou o start. Ele treina a... O que é treinar? Tá? Depois vocês podem ver com mais detalhes como eu já falo sobre isso. Treinar, basicamente, é... A gente chama a aprendizagem de máquina. Algumas pessoas chamam de aprendizagem estatística. Basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai olhar o conjunto de dados e vai reconhecer padrões deles. Vai construir um modelo que reconheça esses padrões. Isso que, de uma certa maneira, foi o que vocês fizeram aqui também. Está certo? E depois ele vai usar esse modelo que ele aprendeu olhando os dados para tomar decisões. E aí, no ECA, ele faz o seguinte. Ele pega uma parte dos dados e usa para treinar. E a outra parte ele usa para ver se ele aprendeu direito. Certo? Claro que são muito poucos dados. Então, aqui, de todos os casos que ele tentou acertar, Ele acertou 14 e errou 5. Né? Tá. Como foi que ele tentou adivinhar o que o cara tinha? Ele criou uma árvore. Vamos ver a árvore. Aqui você pode ver Visualize Tree. Você clica com o botão direito e dá Visualize Tree. Aí ele vai mostrar para você a árvore. Deveria, pelo menos. O que aconteceu? Tá. Então, ele vai construir essa árvore aqui. Vocês estão conseguindo ver a árvore aí? Consegue ver? Então, olha, essa é uma árvore de decisão. Esse é um dos modelos. Foi o modelo que eu escolhi. Mas tem outras formas da máquina. Ela aprendeu só assim, tá? E esse não é nem o melhor modelo, por exemplo. A verdade é que esse problema. Tá. Mas ele olha lá. O cara tem tremor em finger? Sim ou não? Sim. Então, ele vai dizer que é mais 10. E ele sabe que ele vai acertar 100. Tá vendo? Seis ali. Ele sempre acerta. O cara não tem tremor em finger. O 6 quer dizer que dos 6 casos ele acerta 6. É porque depois, por exemplo, ele não tem tremor em finger, mas tem eloton. Ele vai dizer que é bateria em ferro. Ele acertou 6 casos e errou 1. Certo? É isso? É isso. Ele acertou 6. É porque é isso. Vai ter algum cara que tem tremor em finger. Que não tem tremor em finger. Ele tem eloton e que não tem bateria em ferro. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Aí ele não tem eloton, mas tem chest pain. Então, ele vai dizer que ele vai virar infecto. Ele acerta 4 e erra 1. E tem chest pain que está ligado a fight. Ele não tem chest pain. Então, só pode ser fight. Então, isso é a forma informática que a gente usa para aprender e para resolver casos. Está certo? Bom, quem for seguir essa abordagem no trabalho, tem que pensar que vai ter que conseguir alimentar o sistema com dados, tomar decisões. Então, que tipo de base você poderia ter para poder alimentar e fazer o sistema tomar esse tipo de decisão. Certo?